Essa Índia Head, ela tem três cocares e existem apenas 27 moedas na classificação numismática que existem o índio com dois cocares. Eu encontrei uma dessas, mas para ela ser classificada e ser dito o valor dela, ela precisa passar pela classificação numismática, que é uma entidade. Mas você está me dizendo que essa Índia, qual delas que é? Aqui tem apenas dois cocares. Essa que não tem? Ah, essa daqui! Isso, essa só existem 27 moedas sem o... Essa é uma das 27, 27 é o meu número de sorte. 28 seria. 28. Mas vem cá, quem vale uma nota? Passando pela classificação numismática, sim, tem moedas que chegam a mais de um milhão de dólares. Nossa, tem um milhão de dólares na mão aqui, olha só e confiou, porque a produção não sabia disso, por isso que essas moedas estão tudo aqui. Agora sabe, vamos roubar essa merda. É, tem algumas moedas assim, por exemplo... Olha, essa aqui, essa moeda é americana? Não, né? Essa... É americana. Mas é o Churchill que está aqui. Exatamente, não. Essa é uma britânica. É uma moeda britânica. Eu sou fã do Churchill, porque você gosta dele. Eu sou fã do Churchill, sou fãzaço do Churchill. Pode ficar lá pra você, é um presente. Ah, não, mas eu não posso tirar, imagina. Não, pode ser sua. Imagina, imagina, não posso fazer isso. Eu sei, eu sei o quanto você... Isso aqui é da sua coleção. Não, eu sei o quanto você admira. Ah, obrigado. Olha aí, cara. Eu sou fãzaço do Churchill. Muito lindo, velho. Tudo gosta muito do Churchill. Obrigado. Obrigado. Vai perder, hein? Obrigado. Marcos Klein, quantas moedas a Gabriela já te deu? Não, aliás, o Klein pegou a minha palheta do Van Halen e até hoje não me devolveu. Ah, olha só. Vem com essa não, que é a palheta da sua. Eu quero essa thumbnail no The Noite. Põe na cara dele. Marcos Klein, ladrão. É. Boa. Olha a cara de ladrão. Verdade. Fala, Roger. Não, eu só queria dizer que eu admiro muito esses índios que têm só suas pernas. É.